Olá, seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje nós temos seis indicações de produtos, mais em conta, que substituem de maneira satisfatória outros que são bem famosos, porém muito caros. Será que está dando para notar que eu estou gravando do meu celular? Pois é, resolvi fazer assim, porque com esse microfone eu consigo ficar tranquila em relação ao barulho da vizinhança e também posso ficar mais fresquinha durante o vídeo, porque tem o meu fiel escudeiro, o ventilador. E já que eu estou falando dele, vou começar então com produtos aí para o cabelo, que tem versões mais caras, que eu gosto bastante, mas também existem versões baratinhas que quebram bem o galho e funcionam bem. Começando com este produto aqui, que é o Beauty Sleep da Braé. Se você tem curiosidade em usar produtos para cabelo noturnos, para tratamento, esse aqui pode ser uma boa opção, porém ele é muito premium, é de vidro, custa caro. E embora deixe o cabelo maravilhoso no dia seguinte, fica incrível, eu entendo que desembolsar o que ele custa não está aí nas condições e na realidade de todo mundo. Eu mesma, talvez, se não tivesse ganhado, não sei se eu teria comprado. É muito cheiroso, você passa, inclusive com os cabelos secos, se você quiser. Eu geralmente prefiro passar com eles úmidos, deixo secar naturalmente e aí vou deitar aí no dia seguinte, de fato. Fica muito bonito. Porém, nós temos aí no mercado nacional uma versão Baratex, que é o Elceve Hidra e Alurônico, um creme de hidratação noturna. Importante falar que esse tem textura em creme, enquanto esse aqui tem textura em serum. Então, esse aqui é um pouquinho mais grosso, mas também não deixa o cabelo pesado. Ele é pensado justamente para esse momento noturno, quando você quer ficar com os cabelos mais bonitos no dia seguinte, com menos atrito no travesseiro. Então, ele dá também uma boa tratada, uma hidratada. E eu acho que não fica devendo muito a essa versão aqui, que é mais cara. Então, se não dá para comprar esse, compra esse. Existe um produto que é queridinho do CDD e que eu não vou cansar nunca de indicar, porque eu acho ele maravilhoso, que é o Oil Reflections Light da Vela. Esse aqui é um óleo de finalização para o cabelo, que tem uma textura um pouco mais leve. Em relação ao seu irmão, que é o Oil Reflections normal, ele realmente pesa menos e, ao mesmo tempo, dá, sim, aquela sensação de cabelo mais brilhante, mais hidratado, com menos frizz, mais macio. Enfim, acho ele uma belezinha. O meu, na verdade, acabou faz muito tempo já. Ele está até sem o rótulo. Tem nessa versão aqui pequena, né, que eu acho que é de 30 ml, se eu não me engano. E tem também na versão maior, que é de 100. E assim, produto ótimo, porém, só na promoção, porque não custa muito barato. Até que eu descobri que a 3CM, dentro da linha Brilho Lamelar, tem também um óleo de finalização para o cabelo, que tem uma textura muito parecida. Olha, parece até que é um líquido aqui, mas não, é um óleo e um óleo de finalização. É, obviamente, ele não vai ter a fórmula idêntica à fórmula do Oil Reflections Light, né? Inclusive, esse aqui tem parafina líquida, mas a parafina líquida até que não é uma grande vilã aí da questão dos cabelos. Vou até deixar aqui no card um vídeo muito interessante, que eu vi do cabeleireiro calvo do TikTok, que ele fez aqui para o YouTube, explicando um pouco mais sobre esse composto, né? Então, assim, eu acho que dá brilho para o cabelo, deixa o cabelo bonito, faz uma boa finalização também, ajuda um pouquinho no frizz. E para quem não está podendo, né, gastar tanta grana numa coisa como essa, esse produto aqui é fácil de achar, tem um preço ótimo e vem em maior quantidade, porque tem 60ml. Último produtinho do assunto cabelo, que também, meu Deus, já indicamos um milhão de vezes, gostamos muito, que é a escova Tangle Teaser. Essa aqui é a The Wet Detangler, difícil falar esse nome. Basicamente, uma versão com cabo e que você pode usar nos cabelos tanto secos quanto úmidos. Então, para desembaraçar no banho, ela é ótima, mas para usar no dia a dia com os cabelos secos também. Eu amo essa escova, ela tem aqui as cerdas de dois tamanhos diferentes, é extremamente macia, enfim, eu sou apaixonada, acho que é um investimento que vale muito a pena ser feito. Porém, também sei que nem sempre é possível gastar tanto numa escova, então eu vou indicar essa aqui da Proarte, que é uma escova bem parecida com a Tangle Teaser, inclusive até na cor, nesse caso, mas ela é um pouquinho maior, tá vendo? E também, ela tem essa característica de ser mais maleável aqui atrás, o que ajuda a seguir bem os contornos da cabeça. Então, eu acho que ela causa uma tração menos intensa. É uma escova que também tem cerdas de tamanhos diferentes, mas ela tem umas bolinhas bem pequenininhas na ponta, e se você for olhar, as cerdas são mais altas do que a Tangle Teaser. Mas assim, desembaraça super bem também, pode ser usada, de repente, em cabelos cacheados, para fazer escovação com o cabelo molhado, e é uma escova legal que você encontra em farmácia, também facinha de achar, e fica aí de dica para você. Antes de fechar aqui esse conteúdo com duas maquiagens que eu gosto, e as suas opções mais baratas, quero falar um pouquinho sobre skincare, especificamente skincare para pele mista, que é o caso da minha, e sensível também. Quando eu vou procurar um produto para proteção solar, eu quero que ele seja fluido de verdade, de preferência em textura aquosa, mas quando ele não tem esse tipo de textura, então que ele seja bem fluido, não esbranquice, e deixe aquele efeito aveludado na pele. Eu encontrei isso tudo no protetor solar Toque Seco da Salve, FPS 50, acho ele maravilhoso, gosto muito, não deixa minha pele pesada, não piora a questão da oleosidade na zona T, não acho que controla super, mas também não piora. Então, é um protetor solar excelente, inclusive usei até o fim, essa aqui é uma embalagem vazia. E aí, como opção, como alternativa, tenho aqui para indicar o multiprotetor ultra fluido, FPS 50 da Vult. Falei tanto desse produto lá no Instagram, briguei, porque dizia aqui na embalagem que não era protetor solar, mas sim, ele é, tá? Tem FPS 50, tem uma proteção UVA também bem adequada, e é uma opção Baratex, com uma textura fluida também, que na minha opinião se parece muito com a textura desse aqui. Então, esse custa lá, não sei, acho que 60 reais, estou chutando, tá? Esse aqui custa metade do preço, e também se encontra muito fácil em farmácia. É uma opção ótima, e eu acho que um não fica devendo para o outro, sabe? Os dois, na minha pele pelo menos, dão um resultado bem parecido, deixa uma pele sequinha, e também tem esse toque aveludado gostoso, que eu acho que torna a pele ali mais macia. E aí, você está curtindo esse conteúdo? Se sim, já deixa seu like, e claro, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Agora, falando de maquiagem, mais especificamente de delineador, quero um salve aí, de quem está órfã, da KVD no Brasil, com o seu Tattoo Liner, que é uma caneta delineadora, que tem aquela pontinha de pincel, não é a ponta de feltro, que a gente está acostumada, é uma pontinha cheia de pequenas cerdas, para fazer mesmo um delineado, que na minha opinião, fica mais bonito, mais interessante. Só que assim, eles não estão mais no Brasil, saíram, e quem gostava dessa caneta delineadora, ficou sem. Até que eu descobri, uma opção aqui da Payot, que também é nacional, fácil de encontrar, e eu acho que, ela não fica devendo muito, para essa aqui. Obviamente, são produtos diferentes, o Tattoo Liner, é muito pretinho, durava maravilhosamente bem, na minha pele. Essa aqui da Payot, depende, se você passa ela, por exemplo, em cima de uma sombra, pode ser que ela fique mais acinzentada, com o passar do tempo. Mas é uma boa caneta, e o principal, ela tem aqui, a ponta de pincel. Inclusive, se você tiver mais indicações, de canetas delineadoras, com a pontinha assim, que não seja de feltro, me conta nos comentários, porque eu vou adorar saber. Tem um batom, que toda vez que eu apareço usando, me perguntam qual é, e não é esse aqui, vermelho, que eu estou hoje, que é outra história. É basicamente, o batom, líquido mate, da Kylie Cosmetics, na cor 808, Kylie. Ele faz parte, daquele famoso, lip kit, que vem também, com lápis, né? E, fica lindo nos lábios, realmente, eu acho que valoriza bem, meu tom de pele, funciona super bem, para mim. Só que assim, um lip kit, com ele, custa tipo, 200 reais. E aí, fica difícil, né, minha amiga? Então, tem aqui uma opção, que é, o batom, lip matte Latika, na cor 35, que eu já usei muito também, e já mostrei muitas vezes, e também era o batom que eu usava, e as pessoas elogiavam. Eu acho que os dois são próximos, o da Latika, talvez, fique um pouquinho mais seco, no sentido de, dar aquela esfarelada, no centro da boca. O da Kylie, dura um pouco melhor, e também tem uma textura ali, que é um pouco mais linda, mais líquida, assim, que vai mais rápido, passa bem na boca. Mas, na prática, embora os dois não se pareçam, assim, só de olhar, né, na embalagem, eles ficam bem próximos, nos lábios. Então, eu acho que vale a pena experimentar, porque, esse aqui, 200, esse aqui, tipo, 30 reais. Então, né, acho que, de repente, pode ser uma boa ideia. Eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, e, vamos colocar aqui uma meta? Se der aí, mil curtidas, eu prometo, que volto para o canal, e faço outra versão do, se não dá para comprar esse, compra esse, jura aí para você. Então, aguardo, o seu joinha, e claro, o seu comentário aqui embaixo, lembrando, que todos os links dos produtos, estão no box de informações. Um super beijo, e até a próxima. E aí,